Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, um dos projetos na pauta pretende isentar do imposto sobre a propriedade territorial rural as áreas ocupadas por quilombolas, desde que reconhecidas oficialmente. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a diminuição das barreiras de mobilidade para pessoas com deficiência, em especial com foco no segmento da aviação civil. A Comissão de Reforma do Código de Processo Civil vai apreciar o relatório do senador Vitaldo Rego sobre as emendas ao projeto apresentadas pelos deputados.